A nossa saudação a todos que nos seguem neste dia. O nosso ponto de encontro às quartas-feiras tem recebido os presidentes de partidos políticos de Araraquara. Com isso o RCA cumpre seu papel que é mostrar para a nossa comunidade as agremiações políticas quem faz parte destes partidos, destas agremiações e porque dentro de um município há existência deles, delas, para que elas servem quando ocorre um enorme desgaste na missão de cada partido, de cada político, existindo evidentemente as exceções. Aqui nós já entrevistamos vários presidentes, cada qual expondo o seu trabalho, o seu pensamento, a sua visão e o fazemos num ano essencialmente eleitoral, em que nós vamos escolher novos prefeitos, novos vereadores, sempre olhando o bem-estar da população. Só que teoria é uma coisa, prática é outra. Hoje nós recebemos neste programa Ponto de Encontro pela TV RCA o presidente do PSDB, ou seja, o Partido da Social Democracia Brasileira. Ele é Jorge Medrã, advogado e tem uma participação muito importante dentro da política regional. Medrã, é uma alegria muito grande tê-lo aqui nesta oportunidade, mesmo porque você é uma pessoa influente, tem laços políticos enormes em toda a região, isso evidentemente vai valorizar muito o programa que nós começamos a partir de agora. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e eu tenho para mim que programas como o seu têm que ser mais valorizados, porque nesses tempos de fake news, de notícias falsas, que se espalhem por aí, o jornalismo tem que ser muito bem visto e tomar o seu lugar de verdade, que é o que a gente espera. Muito obrigado. Podemos tirar a máscara agora, Jorge. Respeitando, evidentemente, o que determina a Organização Mundial da Saúde. Bem, a história conta que o partido, o PSDB, o seu partido e do qual você é presidente, nunca teve uma linha assim de pensamento definida e conta ainda que é uma agremiação que sempre esteve em cima do muro. E agora, com essa proximidade das eleições, você acredita que o partido desce ou continua em cima do muro? Ivan, na verdade, essa é uma lenda urbana que o PSDB fica em cima do muro. Eu considero o PSDB um partido de centro, mas um centro radicalmente democrático. Diferente desse tipo de centrão que a gente vê no Congresso, esse centrão fisiológico de trocas de favores por cargos e tudo mais. O PSDB eu considero um centro radicalmente democrático que preza as instituições, que preza o Estado Democrático de Direito, que preza a justiça social e o interesse público. É esse tipo de centro que a gente é. É por isso que às vezes acho que a gente está em cima do muro, porque a gente faz parte de um centro. E é um centro que se distancia desse radicalismo que a gente vê hoje em dia. Um autoritarismo, um populismo autoritário que a gente vem enxergando no governo federal e que já enxergamos também com o Lula. Nós somos uma terceira via. Nós procuramos a via do diálogo, a via da política do diálogo. Entendemos que a política é conversa. É você convencer a outra parte para que o seu pleito é mais favorável ao interesse público. E você acredita que isso chega a atrapalhar a missão do PSDB em termos de política municipal ou estadual? Não, creio que não. Porque o PSDB tem ramificações, ele consegue conversar com todo o espectro social, desde do povo, até o empresariado. Então acho que isso já não afeta muito a gente, não. Poucos são os partidos, Bedrã, que não apareceram e não aparecem nas operações Lava Jato. O PSDB não tem como dizer, não faço parte do esquema, pelo menos pelas ações de alguns políticos. Você é uma liderança municipal e regional. Bedrã, o PSDB sente-se ofendido em chamá-lo a esta altura dos acontecimentos em função destes últimos acontecimentos de um partido corrupto? Na verdade, nós levamos isso daí com muita serenidade, viu, Ivan? Muita serenidade porque a gente sabe dos últimos acontecimentos que aconteceram com Dória, com Dória não, com Alckmin, com Serra. Mas nós entendemos também que todos os malfeitos, se existirem, tem que ser investigado. Deve ser penalizado. Devem ser processados, se chegarem à fase de processo e ter toda a ampla defesa, todo o devido processo legal, contraditório, para que se chegue a uma sentença, ou de absolvição ou de condenação. O que nós esperamos também é que seja uma apuração rápida. O que nós não podemos, né? Rui Barbosa já dizia que a justiça tardia é uma injustiça institucionalizada. Então, a gente espera que seja rápida a apuração. Que não pode imacular também toda uma história de vida do Alckmin e do Serra, que prestaram serviço para o Brasil, para São Paulo, né? Muitos serviços. São bem quissos dentro do partido. E eu reitero aqui que eu confio na conduta dos dois. Bem, como é que é a história, né? Houve uma forte pressão quando o Aécio Neves mostrou uma situação aparentemente tenebrosa, de corrupção, fazendo acertos, acordos e tornando sua carreira praticamente um balcão de negócios. Pelo menos, parte desta sua vida política. Agora, o que fazer quando aparecem os nomes, então, como você disse, do Alckmin e também do Zé Serra, duas expressões da política brasileira? Isso nós não podemos negar absolutamente. E que, segundo consta, estariam envolvidos em esquemas semelhantes ao de Aécio Neves. E eu estou lembrado até mesmo que pediram a expulsão na época do Aécio. Como é que você vê tudo isso agora? Na verdade, foi o que eu disse. Eu não tenho conhecimento a fundo dos processos. Nem do Alckmin, nem do Serra e nem do Aécio. Para dizer que faz e tal e tudo mais. Mas o nosso estatuto, ele prevê que haja expulsão como a sentença transitada em julgado, quando não exista mais recurso. Então, fica difícil para a gente expulsar agora e mais tarde a pessoa seja absolvida e depois ter que reintegrar o partido. Mas o que a gente acha é que deve ser apurado. E doa quem doer. E o que a gente não vai fazer aqui é como a gente acredita na justiça brasileira. Como fez o PT e falar que não existe Lula inocente, que não houve impeachment, entendeu? Que denigra a justiça do nosso país. Nós acreditamos na justiça. Então, a gente espera e confia que tudo isso daí será esclarecido. É, lá em cima o PSDB é um, aqui em Araraquara o PSDB é outro. A gente tem que separar as coisas, as situações, tá? Mas pensando dessa forma, cada qual com suas diferenças vai tocando a sua vida. Qual análise podemos passar para os cidadãos da nossa cidade? Ainda que aconteça tudo isso, é um partido confiável? É um partido confiável. Ainda mais aqui em Araraquara. Nós temos vários expoentes aqui do PSDB em Araraquara. Começar pelo próprio Massafera, que prestou inúmeros serviços para a nossa cidade. Uma bandeira, né? Uma bandeira. A própria Edna, que vem fazendo um trabalho muito bom na Secretaria de Desenvolvimento Regional, na sua diretoria. E toda a bancada de vereador que nós possuímos. Nós possuímos um legado eleitoral muito forte aqui em Araraquara. E as pessoas podem confiar, sim. É, realmente é um partido histórico, né? Tem laços profundos, tem ramificações, tem história para poder contar dentro do cenário nacional. Mas nessa questão de confiabilidade, vocês perderam um nome de expressão que estava preparado para somar nas eleições de novembro. Como perderam Elton Negrini, que já era vereador e deixou o Ninho Tucano para pousar no PRTP? Foi uma perda para a gente, realmente. Mas o Elton, ele achou que ele precisava ver outros horizontes, ele não se identificava mais com a ideologia do PSDB. Ele tem um viés um pouco mais radical, um pouco mais... de falar, falar e... Mais duro. Mais duro, mais radical. E ele preferiu procurar uma outra agremiação. Ele é livre para fazer o que ele quiser e a gente deseja sorte a ele. E agora para repor este vazio ocasionado pela saída do Elton? A gente está preparando uma chapa de viradores muito forte. E a gente pretende fazer no mínimo quatro viradores e até cinco para a próxima eleição. Então, a gente vai suprir a falta do Elton Negrini com certeza nessa próxima eleição. Pedrão, aos poucos a gente está entrando na antessala das eleições previstas para o mês de novembro. O PSDB entra na disputa pela Prefeitura de Araraquara ou está disposto a somar com uma frente de partidos visando o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores? É, em vez de pensar em enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores, nós temos que pensar num projeto para Araraquara. Nós temos um projeto para Araraquara, um projeto bem tabulado, que eu acredito que foi um projeto que foi referendado por quase 30 mil pessoas na última eleição. Quase 30 mil eleitores, que foi a votação da Edna, aceitaram o nosso projeto e sabem que nós temos um projeto. Esse projeto está sendo atualizado, está sendo modificado um pouco para o Mararaquara no pós-pandemia. Nós temos que fazer algumas adaptações com o novo normal, que é a cidade vai viver. Nós temos certeza que será um projeto também que vai agregar outros partidos. nossa pré-candidata hoje é a Edna Martins. Nós não negamos, nós estamos conversando com vários partidos de centro, desde o MDB, do Cidadania, do Podemos não, do Cidadania, do Republicanos, do PSB. Temos conversado com todos esses partidos, com o próprio Democratas também, e acredito que vai haver uma adequação de todos esses projetos com o nosso projeto. Então, mas até onde a gente pode acreditar que realmente vai acontecer isso? Quando nós estamos observando que o Marcelo Barbieri está correndo por fora, certo, tentando ser aí um pole position, vocês estariam dispostos a apoiar o Marcelo ao prefeito ou vai seguir com uma bandeira só? É negável que o Marcelo é uma liderança muito grande na nossa cidade. Ele tem um histórico aqui na nossa cidade de muitas obras, de muitos feitos, e isso não pode ser negado. Nós estamos conversando também com o MDB, que a gente pode falar, o que a gente vai saber é só nas convenções, né, Ivan? Hoje, a nossa pré-candidata é a Edna Martins. Esta campanha, ela promete ser de dificuldades financeiras. Então, de que maneira vocês pretendem colocar o bloco na rua sem dinheiro? Essa eleição vai ser uma eleição que não vai necessitar de tanto dinheiro quanto necessitava às outras, né? É, eu acredito que santinho, panfleto, a pessoa, você não vai sair entregando panfleto mais na rua para essa eleição. Ninguém vai querer pegar um panfleto por conta da Covid hoje em dia. É verdade. Então, mas nós estamos fazendo uma campanha digital, nós vamos ter um apoio do nosso diretório estadual, através do fundo partidário, do fundo eleitoral, e com esse dinheiro e com doações, né, de pessoas físicas, de empresários, que a gente está contando também. Você vem de uma outra campanha, tá certo, em que foi eleito a prefeita em Araraquora, Edinho Silva, do PT. Vocês estiveram bem próximos e poderiam até mesmo alcançar a vitória. Não sei as dificuldades que vocês sentiram ao longo do caminho, mas da campanha anterior, que tipo de saudade, que tipo de lembrança você traz que não estaria propenso a guardar novamente essa saudade, essa lembrança para daqui a mais quatro anos? Saudade? Na verdade, a gente não ganhou a eleição, na verdade, né? Nós gostaríamos de ter ganho a eleição. Mas o que vocês fizeram de errado que não fariam agora? Algumas falhas, algumas falhas de campanha, né, que a gente está pensando, está repensando isso, mas a Covid pegou também a gente de calça curta, né, a gente vai ter que se reinventar também nessa campanha. Vai ser uma campanha eminentemente digital, quando a outra não era, né? A outra era de corpo a corpo e de rua e de gastar sola de sapato. Essa vai ser meio diferente, mas nós estamos convictos aí que nós temos um bom time e que a Edna será vencedora aí. Eu vou voltar a essa questão das eleições municipais em Aranaguara mesmo, porque é uma forma de prestarmos um esclarecimento à população, porque não adianta os representantes, os presidentes de partidos, aqueles que são membros do diretório, ficarem guardando para si aquilo que possa ser passado para a comunidade, para que ela sinta e se integre a qualquer tipo de situação, de movimento, porque o que vocês também observam é a questão de projeto para Aranaguara. Então, o Marcelo Barbieri, ele disse aqui na TVS e A, que estaria disposto a formar uma aliança com o PSTB, mas desde que o Roberto Massafera fosse o candidato a prefeito. Roberto disse que não, que tem uma série de dificuldades, problemas, mas que talvez na outra eleição ele poderia participar. Mas levando-se em consideração que ele está aí, segundo consta, com 74 anos, com quase 80, é evidente que em plena forma até poderia se pensar em ser candidato. Mas o tempo, ele vai se modernizando, vai se alterando, vai se transformando e também temos que ter o bom senso de chegar o momento de falar, não, não quero mais, não posso mais, deixo o caminho aberto para outras pessoas. Mas há uma verdade nisso de que se o Roberto for candidato agora, o MDB estaria propenso realmente a apoiar? Como eu disse, o Massafera é uma liderança nossa, inegável, agora o que o Marcelo disse eu não posso confirmar, entendeu? Isso daí eu não tenho certeza. Não, mas por via da... Dentro do partido, foi colocado para o Massafera, se ele gostaria de ser o candidato, ele foi preempitoriamente dizer que não. Hoje a gente já tirou uma resolução, inclusive para o São Paulo, que o nosso pré-candidato é Edna. Mas nada impede que se mude também, a nossa convenção é só daqui a praticamente um mês. Eu não vejo o Bedrão PSDB fazer assim uma oposição ao atual prefeito, que é do PT. Se isso não acontece, é evidente que o partido sempre será assim, uma água com açúcar, uma água morna. Eu pergunto isso em função da falta de militância do PSDB. Não é uma militância igual a do PT ou de outros partidos, principalmente de esquerda. Eu também poderia dizer que a torcida do Corinthians é fanática, do Palmeiras também é meia molenga, né? Mas perguntando por esse lado, a falta de militância, pouco se vê o PSDB bater de frente, com este projeto que está sendo desenvolvido pelo PT aqui em Araraquara. Há também uma outra questão, que é que os grandes partidos quase que não se preocupam na formação de novas lideranças, de novos nomes. E a gente sempre está caminhando praticamente com os mesmos. Eu vejo você com uma ideia renovadora, como presidente do PSDB, porque você ainda é jovem. Muito obrigado. Tá certo. Mas isso não é preocupante para a comunidade chegar num ponto e falar, puxa vida, sempre os mesmos? É, esse problema não foi um problema exclusivo e não é um problema exclusivo do PSDB. Houve uma estagnação dos partidos políticos do Brasil durante um bom tempo e persiste ainda, mas nós estamos tentando renovar isso daí, os nossos quadros, trazer mais mulheres para o partido, nós acreditamos na sensibilidade das mulheres para as coisas públicas, né? Trazendo mais o jovem também, tem a juventura do PSDB. E quanto à oposição ao PT, nós fazemos oposição ao PT diariamente, seja por rede social, seja pelas nossas reuniões, seja pela própria nossa bancada, a guerrida bancada de vereadores na Câmara, que usam da tribuna em toda a sessão para cobrar da Prefeitura, cobrar melhoramentos para a cidade, né? E, inclusive, agora tem o projeto de lei do vereador Rafael de Anjo, feliz projeto de lei, projeto de transparência, que foi aprovado no primeiro turno, só que o nosso prefeito, ele vetou, né? Isso daí é uma oposição ao PT. E você acredita que realmente, com base no que o Rafael de Anjo lhe apresentou, você acredita que realmente existe essa falta de transparência no fornecimento, na apresentação de dados, que a população de Araraquara pudesse entrar e verificar se realmente há credibilidade? Eu creio que o que é prestado hoje pela Prefeitura de Araraquara é insuficiente. É por isso essa lei de transparência. Essa lei de transparência é um conceitário, é um prolongamento da lei de transparência federal. É só um complemento aqui para o município, para que mostre as empresas públicas, as empresas particulares, as terceirizadas, quem são seus funcionários, quanto ganham, que trabalho eles exercem, sob pena de responsabilização da administração. Eu creio que quanto mais transparência, melhor. Eu acho que transparência nunca é demais. Ainda que é um preceito constitucional. É um princípio que toda administração pública deve seguir, que é o princípio da publicidade. Pedro, o portal RCA, ele está promovendo uma enquete em que o prefeito Edinho Silva tem uma avaliação sobre a sua administração, sobre a sua gestão. Segundo consta, diante dos números apresentados, nós estamos finalizando essa enquete, o prefeito teria aí 54% aproximadamente de péssimo e 18% de ótimo. Mas, na somatória, o prefeito consegue chegar até 27%, o que é uma diferença bem abaixo do que ele conseguiu para ser eleito 4 anos atrás. Se há realmente este alto índice de rejeição, 54% de péssimo, O que o PSDB poderia fazer para entrar nesse vácuo e buscar uma vitória na eleição de novembro? PSDB, ele... Ninguém ganha eleição sozinho, na verdade, Ivan. Aqui em Anaraquara, muito menos. O que a gente tenta fazer é procurar apoio, procurar junção de um bloco de centro que consiga extrapolar esses 25% que o atual prefeito tem. A gente acredita que não é impossível ganhar do prefeito porque ele tem uma rejeição muito grande. O que não pode é a gente cometer os mesmos erros na eleição passada. A Edna ficou por 10 mil votos, praticamente, de distância do Edinho. E se não tivesse fragmentado a oposição, nós teríamos ganhado o PT. Hoje, a Edna, ela ganharia a eleição do Edinho? Se fosse só a Edna e o Edinho, tivesse segundo turno em Anaraquara, não tenho dúvida que ela ganharia. E vocês usam também a estratégia de que, pela primeira vez na história, a Anaraquara poderia ter uma prefeita? Com certeza. Eu acredito muito na Edna. Ela é uma ex-vereadora por duas vezes, foi presidente da Câmara. Tem vários projetos de leis, que são leis hoje aqui em Anaraquara, que mudaram a realidade da população, inclusive das mulheres. Criadora do CEDRO Mulher. E ela tem, hoje, é diretora da Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui em Anaraquara. Eu acredito no grande potencial dela. Eu acredito também na sensibilidade da mulher. A mulher consegue sentir melhor os anseios da população, por isso que ela é uma boa candidata e é um bom quadro para ganhar a eleição e ganhar do Edna. É, e se não me falha a memória, a Edna foi a primeira mulher presidente da Câmara, né? Exato. Nós tivemos vereadoras históricas aqui, como Teodata do Amaral, a própria Juliana Damos, alguns nomes que têm uma representatividade muito grande. Pedrano, se alguém estiver interessado em se ingressar no PSDB, como é que deve proceder? Nós temos nossos sites na internet, o site do PSDB Estadual, né? A pessoa faz a filiação, essa filiação chega a mim ou entra em contato com a pessoa e a gente avaliza a ficha dela. Pelo site ou por contato por algum vereador na Câmara, ou por mim mesmo. Quantos filiados tem o partido hoje em Araraquara? Eu acredito que nós estejamos por volta de 3 mil filiados, mais ou menos. O partido novo chegou a lançar uma proposta de ter recursos, alcançar recursos, através das doações que seriam feitas através dos seus filiados. Para evitar de pedir dinheiro para as empresas, ter algum tipo de recurso que seja considerado totalmente estranho. Mas o PSDB, ele tem oferecido a gratuidade para quem quiser participar do partido? Sim. Quem quiser participar do partido não precisa pagar nada. Nós não cobramos nada do novo filiado. Mas se quiser contribuir, é sempre muito bem-vindo. A gente não é um partido rico, a gente vive das contribuições das pessoas que têm cargo, dos vereadores, e é essa a nossa receita, basicamente. O PSDB, no seu todo, ele tem outros núcleos, como o PSDB Mulher, tem também um núcleo destinado aos jovens, ao ingresso dos jovens à política. Isso tem dado resultado? Tem aparecido interessados, principalmente de jovens, querendo entrar na carreira política? Tem aparecido bastante. A gente vê por São Paulo e aqui para Araraquara também. A gente tem o Tucanafro também, que é a nossa vertente para os negros. A gente não vê os negros na política também. E nós pretendemos ter vários candidatos negros também nessa próxima eleição, que é um percentual muito grande da população para ficar de fora da política. Vocês têm esse percentual? Eu não tenho aqui de cabeça para você, mas eu posso te dar depois e te enviar. Ok. Bem, nós estamos aí já 20 minutos, mais de 20 minutos em bate-papo aqui com o Bedran. O que nós queremos é dizer a vocês que todo esse material que nós estamos aqui no bate-papo, ele vai estar disponível, já está disponível nas redes sociais. Então, aquele que apanhou a entrevista com o Bedran pela metade, poderá conseguir a continuidade desta conversa para que tenha uma ideia do trabalho político que eles vêm realizando aqui em Araraquara. Eu deixo você à vontade, Bedran, para comentar algum outro assunto, algum outro tópico sobre este cenário criado aqui na nossa terra. Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença aqui e o espaço dado. Toda vez que me chamar, eu vou estar presente, porque eu acho que o seu programa cumpre uma função social muito interessante. Obrigado. E em Araraquara, eu acho que nós estamos estagnados, Ivan. Nesses quatro anos de PT, nós não temos o fomento de novas indústrias, o fomento de empresas, um desenvolvimento industrial que a gente pretenderia ter. Tudo bem que a Covid atrapalhou um pouco as medidas do governo municipal, mas bem antes disso daí também, a gente já vinha percebendo a estagnação de Araraquara. na questão da zeladoria também, do mato alto, do asfalto esburacado. É, mas agora está consertando a cidade inteira. Está consertando, porque as eleições estão próximas. Na verdade, eu gostaria, agora que eu lembrei, tem uma verba que está vindo do governo estadual, o Dória está disponibilizando para Araraquara, R$ 2,3 milhões, mais ou menos, para a construção de uma nova ponte dos Machados, a ponte que tem lá. Está mal feita, está caindo. Isso já é oficial. Já é oficial. Só faltam alguns documentos da prefeitura. Estou com a ajuda da prefeitura, com a ajuda da nossa bancada de vereadores, com a ajuda do PSDB daqui da Araraquara, da Edna, do Marco Vignoli também, que ajudou bastante a gente, do secretário de desenvolvimento regional, e o empenho pessoal do próprio governador. Tem esse valor já definido? R$ 2,3 milhões, mais ou menos. Dá para fazer a ponte? Dá para fazer a ponte. Aí, pessoal, o bairro dos Machados, a graça que veio do céu, hein? Vamos ter uma nova ponte aí. Isso daí. Se não é bom que tivéssemos eleição todo ano, então, hein? Pois é, mas isso mostra também que o governo estadual, é um governo municipalista, ele presta atenção nos municípios, independentemente da coloração partidária deles. O que importa para o governo estadual é o bem-estar da população da Araraquara. Só para finalizar, já estávamos nos despedindo, mas qual a diferença entre o Alckmin e o Dória? Na verdade, são dois quadros muito importantes. O Dória está começando agora, mas está fazendo uma administração muito boa, a meu ver. Muito embora muita gente tenha... tenha achado que ele foi traidor do Bolsonaro por conta da eleição, mas, na verdade, foi uma eleição plebiscitária. Foi só o Dória e o outro candidato lá, o Bolsonaro... Foi o Bolsonaro e o Haddad. Haddad. Então, a gente não ia optar pelo Haddad, lógico. Então, sobrou. Mas também o Bolsonaro... Muita gente rompeu com ele também, né? O Witzel, o Caiado, o Moro, o Santos Cruz. Tem muita gente que... A Joyce Hasselman, o Frota. Muita gente rompeu com ele. Então, às vezes, o problema não está no Dória. Deve estar, acho que, no Bolsonaro. Mas ele tem feito uma administração muito de peito aberto com a Covid, com essa doença. Ele tem feito entrevistas diariamente. Porque a gente precisa de informação numa pandemia. Ele praticamente triplicou o número de leitos de UTI no Estado de São Paulo. Contratou mais de 6 mil médicos e enfermeiros também para o Estado de São Paulo. Quer dizer, está testando a vacina agora. Não está se omitindo. Isso já é um grande caminho para um administrador, eu acho. Muito obrigado, Bedrão. Foi uma alegria muito grande tê-lo aqui neste final de tarde, começo de noite, em que pudemos apresentar informações relacionadas à atividade do PSDB aqui em Araraquara. Outros partidos já vieram, outros virão. E nós teremos, então, o complemento, o fechamento destas particularidades políticas da cidade de Araraquara. Porque o nosso entendimento é de que nós temos que nos juntar e pensar numa cidade que realmente possa oferecer qualidade de vida. Mas isso tudo também depende de geração de emprego. E, como disse o Bedrão Araraquara, está meio danada nesse aspecto aí, porque faz muito tempo que eu não vejo chegar uma indústria de grande porte por aqui não. Eu não sei o que está acontecendo, mas é a falta de representatividade política também, porque o prefeito do PT, PSDB no governo do Estado e o Bolsonaro em outra situação, quer dizer, nós temos que rever essa junção de esforços, agregar todo mundo, unir todo mundo, para que possamos visualizar lá alguma coisa segura para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é, Bedrão? Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Muito bem, senhoras e senhores, nós encerramos aqui mais um ponto de encontro. Trouxemos hoje o presidente do PSDB de Araraquara, Jorge Bedrão, o advogado Jorge Bedrão, para que pudesse conversar conosco, conversar com vocês, e que vocês tiveram aqui, naturalmente, algumas informações para que possam se definir com relação às eleições que se aproximam novembro aqui em Araraquara. Muito obrigado a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho